Fala galera, bem-vindos ao mundo, onde eu tô com mais um vídeo presente no canal de Valiant Heart, certo? Então vamo lá, vamo continuar a nossa história daqui O cara quer comer Então... Ok, a gente pode vir pra cá agora Ok, a gente pode vir pra cá agora Maria, é que tá tudo bem? Dê o meu pai, nós vivemos em um clima de incertidência Os alemães usam os povos de São Miel como um apoio contra as bombas francesas Eu espero que os alemães te tratam bem e que a tua doença se curte O seu filho te envolve um abraço, eu te enviou uma foto de ele Sim, toda minha amor, por favor, escreve logo Enjoy, eu realmente não quero Pega-se Adiei, Clow Boa 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 Aqui. Tá. Tá. Tem que ter umas coisas pra gente ler. É lá. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E agora. Ok. E aí. E aí. E aí. E agora. Eu morri? Ok, vamos lá. Eu morri, eu morri, eu morri. Eu morri, eu morri. Ok. O que tem aqui? Eu não consigo empurrar. Ok. Vamos nessa, rapaziada. Tem alguma coisa aqui? Vamos, vamos, vamos. Não. Vamos nessa. Vamos por baixo aqui. Eu nem tinha reparado, velho. Vamos nessa aqui então. Vamos. Beleza. Beleza. Deixa eu ver um negócio. Dá uma olhada aqui. Não. Só se eu puder voltar depois, né? Vamos ver. Mano, a trilha sonora desse game aqui é sensacional, velho. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Eu não vou conseguir voltar ali. Eu não vou conseguir voltar ali. Eu posso jogar ali. Eu posso jogar ali eu acho. Eu posso jogar ali. Eu posso jogar ali. Vamos lá Opa Ok Vamos lá, rapaziada Ok Ai, 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 ai Meu amigo Opa 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 Bom, galera Mais um vídeo de hoje Vou ficar por aqui Se você gostou Like, favorita Se inscreva no canal Tá certo? Então, até a próxima Valeu Falou Tchau Tchau Tchau